Oi gente, tudo bem com vocês? Tudo bem? Bem, voltei porque agora eu vou falar do meu cabelo, do meu cabelo, meu cabelo. Vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, vou falar, tecer um comentário sobre esse Match Ciência das Curvas do Oboticário, tá? Esse aqui é um Levin Leve, tá? É da fios 100% nutridos, da raiz às plantas, hidrata e protege do ressecamento, define e reduz o frizz, tá? Então tá aqui, liberado, bacana pra gente. Nossas cacheadas, press, crespas e cacheadas. Então tá aqui o Ciência das Curvas Match. Então vamos lá, vou mostrar meu cabelo, lavadinho ontem, hoje é o primeiro dia que eu mostro, é o day after, né? Que eu lavei ele ontem. Então tá aqui, gente, o cabelo tá aquecendo, né? O cabelo cresceu, cabelo cresceu, gente. Tá cheio, cresceu. Então tá aqui, ó. Olha como que ele tá, gente, bem cacheado. Ele tá fofinho, tá macio. Então tá aqui. Usei pra fazer, pra pentear o cabelo, eu usei aquela escova polvo. Vocês sabem qual é, né? Aquela que ela abre, assim, ela abre e ela tem vários dentes e eu gostei da coisa. Eu vou lá pegar a escova pra vocês verem. Eu já volto. Vou rapidinho e já volto. Voltei. Voltei com a escova que foi essa daqui, ó. Que eu fiz o... Arrumei o cabelo, penteei, passei o coisa, tá? Passei o creme, aí depois eu fui fazendo as fitas com essa escova aqui, tá? Muito bonitinho. Olha os cachinhos. Vou mostrar pra vocês os cachinhos de perto. Aqui, ó. Ah, eu usei... Ó, lavei o cabelo, botei máscara, aquela coisa toda. Botei o... Como é que se fala? O condicionador, aí saí do banho. Aí, primeira coisa que eu fiz, coloquei o olhinho. Daqui pra cá. Daqui, que é assim, mais ou menos, pra cá, pras pontas, né? Taquei o olhinho, reparti no meio e passei desse lado e depois desse lado, tá? Uma quantidadezinha e coloquei. Aí, depois eu coloquei uma quantidade de, mais ou menos, uma moeda grande, de um real, aquela moeda grande, uma quantidade razoável. Aí, eu coloquei de um lado todinho. Daqui, não na raiz, mas assim, daqui, que é assim, mais ou menos, pra baixo, tá? Bem, não encostado no couro cabeludo, mas daqui, assim, pra cá. Pra ficar bem, bem cacheadinho, tá? Então, aí, eu fiz a fitagem, deixei secar naturalmente. Quando ele tava bem sequinho, bem sequinho, bem sequinho, bem sequinho mesmo, Aí, eu prendi, porque aí, eu gosto de prender ele, porque aí, ele fica arrumadinho depois. Eu prendo com a xuxinha, faço um coque alto e eu tinha que sair hoje de manhã, saí e voltei. Aí, eu tô gravando, tá? Então, tá aqui o cabelinho. Creme, fácil de espalhar, fácil de passar. O cabelo fica lindo com ele. Gostei, gostei. Deixo os cachos bem definidinhos. O cabelo tá soltinho, vocês estão vendo? O cabelo tá maleável, não tá duro. Tá, então, aprovado. Gostei muito. Já é, eu acho que é a quarta vez que eu passo ele. Já teve vezes que eu ia fazer a resenha antes. Mas aí, eu, senão, vou usar mais vezes. E eu usei mais vezes. E ele é realmente muito bom. Muito bonito. O cabelo fica bem legal. Vou mostrar pra vocês atrás. Vou virar pra vocês verem, tá? Então, tá aqui. Virei atrás. Tá bonitinho, né? Todo cacheadinho. Todo cacheadinho. O cabelo tá crescendo, tá bem. Tá crescendo bem. Olha. Então, tá aqui. Aprovado. Valeu a pena o investimento. Foi 59... 59,90. Uma coisa assim. Foi 59,90. Isso aqui. Deixa eu não te ver enganada. Tá? Eu acho que foi isso. Tá? Mas como eu... Toda vez que eu vou no Boticário, geralmente eu uso meus pontos. E eu compro outras coisas. Aí sai um desconto bem legal. Tá? Então, tá aqui. Aprovado. Eu não tenho muito o que falar sobre ele. Quando eu fico assim sem palavras, é porque as minhas expectativas foram superadas. Tá? Foram superadas. Vocês sabem que eu gosto muito daquele... Daquele... É... Meu querido. Da seda. O verde. O cachos definidos da seda. Eu gosto muito daquele creme. É... Ainda tá pra nascer um creme que... Que... É... Não é dizer que ele é bom assim. Nossa. É do outro mundo. Mas ele... Ele é tão legal. No meu cabelo. Tão legal. Meu cabelo fica esplendoroso com ele. Mas esse daqui eu gostei. Eu também achei ele... Que ele ficou bem esplendoroso. Com... Com esse daqui também. Gente. O que vocês acham? Comentem. Fala o que vocês acharam. Olha só esses cachinhos. Olha só isso. As pontinhas dele. Bem tratadinhas. Por causa do óleo. Eu não tô falando pra vocês. Que eu não tô mais cortando cabelo. Não tá dando vontade. Antes. Volta e meia. Eu tirava pelo menos umas pontinhas. Eu tirava isso aqui. Agora. Nem isso aqui. Eu tô tirando. Eu já... Já tem um ano. Quase dois anos. Um ano e meio. Eu parei de... De tirar pontinha. Não tô tirando. Gente. Olha só que bonitinho. Olha só que isso. A molinha. Brilhosinha. Tá com brilho. Bonito. E tá definidinho. E tá molinho. Ah, gente. Tá? Então tá ótimo. Pra mim tá ótimo. Gostei muito. Tá? Então. Espero que vocês tenham gostado. Comentem. Quem tem. Quem já usou. Quem tem o do pote. Porque o do pote. É diferente desse daqui. Porque a menina falou que esse daqui. Ele é um levin leve. E ele é leve. Você coloca na mão. Ele é um creminho muito leve. O outro. O do pote. Ele é mais consistente. E ele é mais assim. Mais concentrado. Mais consistente. É outro. É outro tipo de creme. Tá? Tá bom? Então é isso aí. Como não tinha. Tava em falta. Eu não consigo. Toda vez que eu vou no boticário. Não tem. Nunca tem. Então. Eu vou deixar. Até acabar esse boom. Porque é novidade na praça. Então. Eu vou esperar. Esperar. Melhorar as coisas. Porque eu não acho aquele creme. Não acho. Então tá bom. Então tá aqui. Aprovadíssimo. Nota 10. Adorei. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.